Traz um royal É que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso Por isso que ela tatua meu vinho E aí minha família! Boa noite pra geral certo! Uma chuva de pogue pro respeitoso DJ do França! Geral do chat aí mano, fortalecendo a cultura dos DJs Sem eles nada de ser é possível, ok? Um salve pra todas as batalhas de rima do Brasil A todos os freestyleiros de plantão E principalmente a todo o nosso público Que vem aqui prestigiar o bom e velho rap Certo? As batalhas estão como? 2021 indefinido a volta Porém estamos a milhão aqui com a nossa nova estrutura Na mansão Aldeia Records Isso daqui é uma conquista pra nós, certo? Muito orgulho de todo o nosso trabalho Que viemos realizando esse tempo todo E cara, o que a gente tem pra fazer é trabalhar Continuar fomentando a cena E não deixar o bagulho morrer E estamos firmes e fortes Agradecer a todo mundo que está presente Hoje tem vários MCs brisados Certo mano? Brisados que eu falo como mano? Aquelas rimas brisa mano Que faz você viajar Porque hoje vai ter muito conceito As batalhas vão ser pesadíssimas mano Vai ser brisa lá dentro Pode acreditar, certo? Então mano Hoje temos uma estrutura aqui de Quatro câmeras? É isso produza? Vamos pra essa daqui ó Salve meu povo Boa noite pra você, certo? Vamos pra essa daqui Salve Tamo junto, ok? Agora tem essa aqui marotinha Do nosso DJ Salve, salve Tamo junto, hein Quebrada O que há de bom aqui mano É que vai ter batalha monstra Certo? Eu vou anunciar aqui Diretamente Da GRC Grajel Happy City Reage Diretamente Da Zona Norte Tá maluco? A Jota Diretamente Do Diadema A Monstrona O Monstrão Winnet Diretamente Do Paraná O Bravo Lauro Ele Que vem do Ibira mano Que saudades desse moleque A Rap Diretamente Da Batalha Da Quadrita Baby Fundão Z.O. Do Rap Ai papai Diretamente Da Z.O. Osasco Batalha Da LED O lendário Lincoln E pra fechar A chave Diretamente Do litoral Paulista O Bravo Tubarão Tá maluco papai Pode esperar que vai ser sinistro hoje certo Agradecer de coração a toda a nossa equipe Ok mano Equipe BDA A produtora SH Mais uma vez presente aqui Na nossa casa mano Fortalecendo da melhor forma Salve produtora SH Geral mano Geral aqui Tá presente E ó Eu tô curtindo a vibração da galera daqui Que tá presente certo Somos poucos Mas somos loucos A galera de casa Quero que vocês tumultuem o chat também mano Chuva de Pog Na hora que vocês curtir as rimas E vamos pra cima Ok E mano Bora pro sorteio Galera quer ver rima Fala aí De 1 a 8 Respeita os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grama Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer opinão se poga minhas tampões Traz um roi